E ali está ele com todo o seu conhecimento em caixa de marcha, de preferência a seletora. Rapaz, eu nunca, nunca tive tanto desgosto como eu tive ontem com esse carro. O que ele fez? Rapaz, essa caixa que a gente botou, essa caixa é horrível, essa caixa é horrível. Até a vista chega a piscar. Esse carro, a única coisa que eu gostava dele era a caixa, que não dava dor de cabeça. Aí vai para aí, quebra a caixa. Quebrou outro? Não quebrou a caixa que era daqui? Aí ela ficava dando as olhas. Trancou, meu amigo, trancou a caixa, trancou numa marcha só. Viu, encavalou no carro. Mas não encavalou, ela travou alguma coisa lá dentro e não quer desengrenar a marcha nenhuma. Viu? Você chegou a abrir e colhar? Eu dei seco debaixo da galera e não abri não. Oxe. Ela meio que fundiu na... Ela acho que quebrou o sintonismo da caixa. Essa deu um grão. Comprou a seletora, sei lá. Eu sei que ficou direto. Aí, meu amigo. Essa caixa aqui que a gente botou, ela não vale um real, velho. Essa veio com o motor que trocou. Foi. Com esse motor mesmo. Foi. Essa caixa não quer grenar uma marcha alta, meu amigo. Pensa aí você vir de rodar 30 quilômetros toda rodando a 20. Deus é, macho. Rapaz, eu dei duas viagens em Salvador ontem. Parecendo que eu tinha ido do Bia Barreto. Parece que o dia não acaba. Não acaba não, meu irmão. É de quarta. Só não tem a quarta. Pentei a raiva, meu amigo. Ah, é porque não transferia para a caixa alta. Vai grenar aqui. Está 6, 6, 7, 8. Ela é o quê? 4, 4? 4, 4. Aquilo ali que a gente está mexendo ali, galera, ó. Daqui, ó. Daqui para cá é chamada de seletora. Aquilo ali que ele está mexendo é o copinho da seletora ali. Aí tem um negocinho que ele empurra para transferir para a caixa alta e caixa baixa. Ali em cima é o solenoide que faz as marchas. Essa caixa aí, galera, ela é tipo uma caixa... Na verdade, ela é uma caixa manual. Os caras falam assim, é automático, mas ela é uma caixa manual. Só que quem faz os engates ali em cima, no caso ali, seria o lugar do trambulador que vai lá para frente. Com o varão, né? Com a alavanca. Eu preferia, se esse carro tivesse um varão e fosse uma caixa de 6 marchas só hoje... Acho que tem até aberto a caixa aqui. Aqui está aberto? Aqui. A caixa aqui tirou dele. Aqui, ó. Ela fica nessa posição aqui mesmo. Na verdade, ela fica mais de lado, né? Essa coisa aqui é de lado, né? No caso, isso aqui é de lado. O solenoide fica ali em cima. Está vendo esses negocinhos aqui, ó? Daqui é que ele empurra aqui, ó. Cada um desses aqui é um conjunto de marchas. Está vendo esses negocinhos? Aqui é da seletora. Seletora? Não é do sincronismo. É sincronismo ou seletora isso aqui? Esses negócios em cima. Ah, não. É isso mesmo. Aqui é a seletora. Aqui é os garfinhos que empurra as marchas. Então, cada ida e volta dessa aqui é uma marcha. Está vendo? Aqui, Tony, vai estar trocando isso aqui, ó. Lá de baixo. A seletora é isso daqui para cá. Que faz o caixa alto e o caixa baixo. Tem overdrive, Tony? Tem overdrive. É uma marcha a mais igual o... Não, aqui não tem um botãozinho? Então, ali é overdrive. É uma marcha. Não sei de onde é que eles tiram mais uma. Tem um botãozinho. Você engata já na oitava e... Para fazer oitava, no caso. Aí você está perto do botão. Ele dá o estralinho. Você vê brea. E o pobre do Tony velho. E ali está Tony velho. E foi outro B.O. também, né? Não. Ainda não. Ainda não. Foi dois B.O. de leve. Ah. Não. Mas o daqui é mais... Não é bem assim. Cadê seu Elmo? O pessoal pergunta. Cadê seu Elmo? Seu Elmo quase morre. Seu Elmo estava ruim. Quando eu chego aqui, essa semana eu limpava as grossas ruas. Está também uma boa. Estou com um pouco de homem. Ô, velho. Vocês fazem os vídeos me esculhambando. Eu assisto tudo. Mas é o que ele falou. Dá para ver que você falou do amarelo, João. Ele falou para você. O que o João tinha uma cor própria. Eu falei por causa da faixa do escolar. Qual é a cor desse amarelo? Amarelo, João. É o amarelo de botado da zoa. Rapaz. Quase bege. Só ouro. E ali está ele com todo o seu conhecimento. Agora eu digo a você. Olha. Ela é desse tamanho aqui. Mas se ela fosse uma caixa mesmo. De oito marchas. Separada. Sem seletora. Oxi. Ia ser uma caixona boa da zoa, velho. Ela é Zé? Ela não. É Volvo. É da Volvo mesmo? É. Eu pensei que era Zé. É. Igual a do B7. É a... Essa é a... G8. É a GS, parece. A do B7 é Zé. É. E é com um vazio de cabelo. E lá é o Q6, né? É. O máximo que pode fazer é dar uma escapulidinha de nada. É. Normal. Aquela ali é a mesma da carreta? Ou não? Qual? A do B7. Não. É da carreta Mercedes. É. Porque a carreta Mercedes, ela tem a redução. Então, multiplica a marcha. É. Agora, essa aqui é a mesma caixa da Volvo. Olha o que tem ali, galera. O Tony V é pepeiro agora. É o pepeiro? E é um 17,210, ó. É como? Será que é eletrônico? Não é não. Não é não? É de bomba? Homem de bomba. É aquela bombona grande do outro lado? Eu acho que é aquela rotativa. Não. Esse motor deve ser igual ao daquele cavalo e um titã. Um 18,310. É igual ao que ele tem ali. O 18,310. É. É a mesma coisa. É igual aqueles ônibus do motor traseiro? Não sei. É, aqueles 310. A traseira é eletrônico, já. Os 310, os 18,310? Não é 310, é 18,320. Não, mas teve uma versão de 310. Eu nunca vi, não. Tem. Uma vez eu vi lá na Universal, daquela vez que eu fui lá, mas... Mas... Aquele dia que tava eu, você, menino, Rafa, todo mundo lá no canto. Rafa. Eu tava com o escolar? Eu sempre fui com o escolar, nunca fui com outro carro. É... Já foi sim, com o 10,50. Eu fui com o 10,50? E a A. Eu fui com o 10,50? E a A, com aquele velho da Pitanguinha. Mas sempre fui com ele. Todas as vezes que eu fui. Não, mas você já foi com o 10,50. Ah, não. Outra vez que eu fui, fui com o pessoal dali da... Da praça. Da praça, não da... Eu passo as coisas, mas o rapaz já fez esperança. Deixa ele lá testar. Vai lá testar. Eu ia fazer dois vídeos, galera. Na verdade, eu vou fazer dois vídeos. Um que eu gravei ontem, esse aqui eu vou mostrar depois com a continuação. Vê os seguidores? Aqui o que troca de caixa, ó. Ó. Aí você muda de caixa, lá ele faz. Depois... Ah, né? Você ligou? O tal do copinho da seletora. Que Tony velho é pipeiro. Vou botar lá no vídeo. Tony velho é pipeiro. Você recebeu uma foto que eu te mandei que você tava em cima da patrão uma vez? Sim. Fazer um quadro com aquela foto. Tony patroleiro. E o escolar tá ali, galera. Que eu fiz o vídeo ontem. E ali eu saio ali, Tony velho. Esse carro é a cara de rédea. O balanço chega bem amuado. O carrinho dele não tá no ruim. Esse banco não... A alavanca não balançava junto com o banco? Na suspensão? É. Tony velho... Mexicano assassino. É, mexicano assassino. Você botou um desse lá, não é? Um botão? Vou botar no da buzina e tirar a buzina. E a buzina você bota no volante? Sim, vou tirar a buzina e botar no pé. Comprar um volante de presente pra você. Vou botar no pé. Ó, gente. Aqui, ó. Vou comprar um volante de presente pra Tony velho. Ainda vou comprar com a chave de seta. Creia. Creiam nisso. Ó, vocês que estão assistindo o vídeo aí, pode me cobrar. E você não falou que ia comprar um volante pra Tony velho? Ainda vou trazer já forrado com couro. Velho? Leva ali naquele cara ali do postinho. Manda ele forrar até o meio, assim, ó. Aqui eles vão do meio. Da buzina. Manda ele forrar tudo. Mas você não vai botar a buzina no volante, porque você é ruim. Vai deixar no botão. Que dia vai deixar eu dar uma viagem nesse carro? Só pra esse carro é bom. Ó, o bancão do bicho. Cadê o Lambilão? Ele tava em Salvador ontem. Tava falando viagem também? Ele nem apareceu ontem lá. Não. Ah. Eu sei que foi uma reclamação. Cadê esses ônibus espalhados lá em Salvador? Mas tá ali também. Tinha que ser no carro, velho. Rapaz, não é questão, não é o lugar. É a organização. O que é que os caras têm que fazer? Mas não tinha como ser organizado, porque foi muito carro, velho. É mais de 300 ônibus. Foi mais de mil carro. Eu acho que tinha mais de mil ônibus lá. O que entra, né, velho? Só serve o cabe mesmo, porque o cabe tem aquele espação do pessoal instacional lá. É paralelo o cabe todo. Agora, quando eu vou pra lá, eu não gosto de parar lá ou do lado de fora, que é ruim, ou ali do lado de fora. A gente, rapaz, não deu uma rodeio tão grande, velho. E acabou que a gente teve que parar aqui da banda de qualquer jeito. Onde foi o dia que eu fui? Foi eu, cabeça e a Dilson. Aí foi o papá. Eu com o escolarzão, velho, de seu elmo. É, cabeça no carro dele. A Dilson empurrou os pés naquele carro de milho. Você só via a luz lá embaixo, velho. Ele botou pra lá, velho. Olha. É tanto que a gente saiu. Eu saí mais ele. Ele ainda achou a gente no meio do caminho indo, velho. Eu falei, ó, é no Shopping Barra? É, pronto. Olhando o GPS no caminho, pá, tava seguindo. Só que você sabe que o carro lá só dá 60, né? O carro do limitador. Eu queria que esse carro aqui desse 60 ontem. Eu queria. Mas teve uma hora que indo ainda pra Salvador, que o Paulo conseguiu engrenar a oitava, meu amigo. O Paulo deu 110, 120, 110, 120. Não deu uma banguelada, não? Não, que banguelada a gente querendo que o carro engrenasse. O Paulo sacudiu, meu amigo. Sacudiu com gosto. Tome de B12, 110, 120, 100. Um nó dá pra quê? Um nó dá. Pisa, pão. Pisa, pão. Foi a única hora que o carro engrenou, velho. Tava fazendo no tomoço. Mas é, como eu no carro tava, tava ficando. Cara, chega a desanima. Eu tava nesse banquinho aí, mas eu tava com desânimo, meu amigo. Ah, no banco da rodomoço. Tô do moço. Ah, tô de velho. Tô de velho. Olha o que tá ligado aí, galera. Elisa. Elisa. Você viu aquele Elisa do Red 2? Tem as malas automáticas? Sim. Acho que eu sei, eu tinha aquilo, mas não tinha não? Agora é duas malas, agora é duas... Mas é três espaços. É três espaços, é porque é uma porta grandona. É ali, como se fosse imitado aquelas duas malas ali. Mas acho que o de lá é mais comprido do que o seu, né? Porque ele é trucado. É, é trucadão. Agora é do antigo, ele. É. É daqueles primeirão. Deixa eu ver. Olha. Para a frente é o quê? A ré ou a primeira? Mas foi engraçado eu procurando a ré desse carro. Ela engatou. Ela tá escapulindo alguma coisa, olha lá. Ela tá arranhando. Tá entrando, arranhando. Ah, essa daí que ligou. A Lidia ligou. Ah, oitavo. Será que se tirar os erros, ela... Eu ia cantor. Sabe o que é que faltou para esse carro? Um carro desse com um cavalo de sobra aí, com ar-condicionado aí, então. Boa, não ia nem sentir. Com um avião. Complicado isso aí. Eu tá aberto. Esse aí é o problema com a força eletora. Hã? Esse é o problema com a força eletora. Ah, a caixa. Tem que trocar a caixa. Tem que comprar uma caixa. Vou botar no módulo de emergência. No módulo de emergência é o quê? O módulo é no mesmo? No mesmo. Agora tinha um carro desse que tinha dois módulos Um módulo de MRC Um módulo de MRC só em grana quantas marchas? Duas baixas e duas altas Esse carro tem um ronco de máquina Esse carro não tem um ronco de máquina Esse carro não tem um ronco de máquina Na MRC não tem ré não Como é que dá ré? Agora ele espirra e não engata A TV ligar Esperar o tempinho Esperar o modulo de desligar O GV que eu passava isso direto Quando tava falando aquelas viagens da Da Assembleia? Não, daí vai chamar É o GV só você mesmo Agora a GV é máquina Tem coragem de adaptar um varão nele? Não tem coragem de adaptar nada Dá um trabalho da porra Olha O que tá comendo? Tá com algum erro né Esse carro é cara de ré já Tudo na miudinha Não precisa muita coisa, só jeitinho Ele não quer engatar as caixas altas né? Pé Bota até um óleo de que tá meio baixo Isso, isso cara Isso tudo é óleo de óleo? Pé E vende assim a granel é? Não, eu não botei A granel? É só da antiga Hahahaha Tony velho Legal você assistir os últimos vídeos que eu gravei com esse celular Ou do caminhão Mas eu não tive nem tempo Três semanas esse carro quebra Eu não assisti porque a imagem Sei lá, eu era pra ter assistido pra ver como é que ficou a imagem com esse celular Ó Chucam 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 Oi Esse carro tá bom, você tá de esgrama, velho. A mais se esse carro tivesse em lá, então. Oi? Oi? E ali, você tá ali pensativo, pensando... Raiva esse carro, velho. Raiva esse carro tá fazendo. Era o GV, agora pegou nele. Oi, deu lembro, mas tá aprendido. Pior que foi. Coisa do GV pegou nele. O chat era esse carro. Tinha um cara pedindo seu telefone pra você mexer no B7 dele. Eu falei. Eu comprei um B7, ele cobra a conta pra dar uma revisada. Eu acho que eu respondi lá no comentário. Foi até no vídeo do... Frango Tu. Aí, Tânio veio com aquele B7 ali, você não ia levantar aquele carro não, Tânio? Aí, eu tô dizendo demais, mas eu não sei não. Essa aqui é mexer com o pôr, esse aqui é automático. Você é maluco. E ali, você tá ali... Ó, parece aquelas carregadeiras. Se for programada, ela não entra, não? Hein? Se você programa aí, ela não vai, não? Tá. Ele é a mesma coisa, ele é lento. Ah. Tá lento. Mas tá engatando? Tá bem na rua. Vai sair? Se tá ficando na rua, você não tá, né? Você cobra lá? Eu sei aquele negócio lá que não derrubar, não jogar no chão. Por quê? Botão. Jogar no chão? Não, não deixar nada. Você botou óleo na caixa? Botou óleo. Então é isso, galera. É um videozinho. Deu 20 minutos. Fica muito grande. Eu vou ver se eu parto ali em duas partes, né? Que até então tem que ir em casa, né? Eu vou cortar esse vídeo aqui. O Aníbal vai sair ali pra testar o carro aí. Fazer uma parte 2, senão o vídeo vai ficar enorme. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.